Olá pessoal, Gustavo Machado, canal Orientação Marxista. Esse vai ser um vídeo rápido, e esse vai ser rápido mesmo, eu prometo, que é apenas lembrar a vocês do lançamento hoje do anuário estatístico do Ilaese, que vai acontecer no canal do Ilaese, não vai ser no canal aqui Orientação Marxista, no canal do Ilaese que está sendo lançado agora, por isso eu estou reforçando esse convite, é um canal novo, então ainda com poucos inscritos, então o link vai estar na descrição, convido vocês para ir no canal, já se inscrever e ficar de olho, porque não vai ter não apenas essa live hoje, mas novos materiais a respeito do anuário, que vão se seguir aí o seu lançamento nas próximas semanas e daí em diante, embora também vai ser tema aqui do canal Orientação Marxista, tudo que está abordado lá. É um material que ele despendeu de toda a equipe, de mim em particular, nesse último período, milhares de horas de dedicação, no caso individual talvez centenas ou talvez até milhares de horas, 12 horas por dia dedicada a isso, procurando forjar aí uma metodologia e uma perspectiva que permitisse fazer uma análise, para usar os termos consagrados na economia micro e macroeconômica, mas que esteja calcada na análise das relações sociais capitalistas no seu conjunto, tal como Marx nos propicia na sua principal obra, o capital. Mas o anuário não é um textinho didático sobre o capital, longe disso. A gente parte dessa compreensão geral do capitalismo para entender aí as especificidades do Brasil no mundo, principalmente em meio à nova revolução tecnológica que está em curso, assim chamada Indústria 4.0, mas usando critérios para que a gente possa ter acesso a dados e números que não são keynesianos e neoclássicos. Hoje, todos os dados que a gente tem acesso, quer seja VGBGE, IPEA, os relatórios econômicos das empresas e tudo, eles estão todos calcados em critérios keynesianos e neoclássicos, que mesmo que a gente não saiba uma linha sobre essas concepções, são eles que estão norteando aqueles números que a gente está utilizando. Então, o esforço que o Laese Instituto vem fazendo, do qual eu entrego, é exatamente de colocar outros critérios que permitam a gente apresentar números que são diferentes, completamente diferentes, porque revelam aspectos sociais que os números tradicionais que normalmente a gente vê ocultam. Então, por isso que é tão importante esse trabalho. É um trabalho eternamente em construção. Estamos longe de dizer que nesse anuário, agora está aqui definitivamente os critérios, mas tudo feito com bastante rigor, com bastante calma, com bastante cautela, inclusive indicando no próprio anuário os limites. Toda vez que os números, tal como eles se encontram disponíveis, não nos permitem encontrar ali uma métrica, um critério adequado para revelar exatamente o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então, o anuário é um contraponto, por exemplo, do custo do capital aqui no canal. No custo do capital, a gente procura ver contraparte, não é o contraponto, é a contraparte. No custo do capital, a gente procura ver o funcionamento da sociedade capitalista no seu conjunto. Tá, jóia? Ok. Só que agora, no anuário, a gente procura tomar como ponto de partida essa compreensão da dinâmica interna da sociedade capitalista, tal como está no capital, para analisar agora o capitalismo nos nossos dias, em particular o Brasil, tirando conclusões que estão longe de ser óbvias, como você vai ver. E a gente traz agora uma novidade, que é tanto a base internacional como a nacional. Então, quem quiser ver mais detalhes, recorram aí ao vídeo anterior, que já foi gravado, onde eu explico mais detalhes a respeito do anuário. Eu não vou repetir aqui. Só chamar atenção, tiveram várias perguntas nesse sentido, tá? A compra digital do anuário já vai estar disponível na live de hoje. Na live de hoje, às 19h, no canal do Ilaes, que eu vou colocar aqui na descrição, nós já vamos indicar como adquirir digitalmente o anuário, tá? E a compra física, nós vamos ver se já vamos disponibilizar hoje ou não, porque ela só vai estar disponível a partir da próxima segunda, que a gente vai estar com os exemplares fisicamente em mãos. Teve um grande atraso aí, porque as gráficas estão agora abarrotadas, né? Com a volta às aulas no ano que vem e tudo mais. Mas vamos ver se a gente já vai disponibilizar a compra ou o link para a compra do exemplar físico. Lembrando que o exemplar físico é importante, não só para fazer uma leitura com calma, mas para mostrar para as outras pessoas também, né? Dar sempre uma dimensão melhor do material do que uma versão digital. Então, vai estar tudo disponível na live de hoje, às 19h, no canal do Ilaes. Todos que tiverem interesse, eu já convido a já seguir o canal e se inscrever no canal. E se inscrevendo ou não, acompanhar hoje, vai estar aqui o link do canal na descrição, acompanhar hoje a live de lançamento do Anuário Estatístico Ilaes. Ilaes e peço ajuda de todos que incentivam esse tipo de iniciativa, de uma análise marxista dos números e não uma análise keynesiana e neoclássica, que divulguem esse vídeo ou os virais que já estão nas redes sociais do Ilaes, que eu vou disponibilizar aqui também, no Facebook, Instagram, Twitter. Nós já estamos fazendo vários virais de divulgação, vários já saíram, dá para vocês terem uma ideia do que a gente está fazendo e outros vão sair nas semanas seguintes. Então, fica aí o convite, aguardo vocês hoje às 19 horas no canal do Ilaes, o lançamento do Anuário Estatístico de 2019. Então, é isso. Um abraço. Até hoje à noite.